Olá, amigos do canal Legados da Fiel, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre um novo episódio, nós vamos falar sobre a primeira conquista do Campeonato Paulista Profissional do Corinthians, na era do profissionalismo. Mas antes de falarmos, eu gostaria muito que vocês entrassem no nosso canal, se inscrevessem também, ativassem o sininho e compartilhassem com seus amigos, tá bom? Então, eu espero que esse episódio possa trazer um pouquinho mais de informação sobre algumas coisas que não são faladas sobre o Corinthians. Por exemplo, o profissionalismo em São Paulo começou em 1933, aliás, no Brasil. E era uma transformação, porque naquela época os jogadores ainda, muitos desses times ainda, os jogadores pagavam para jogar, principalmente o Corinthians. O Ruita, na sua fundação, desde 1910 até 1916, tanto o primeiro quanto o segundo quadro, pagavam para jogar. Os jogadores pagavam o recibo, porque era amador, era uma coisa muito... não tinha dinheiro para bola, não tinha dinheiro para uniforme, as camisas eram lavadas e penduradas do varal, e torcendo para que não fosse aquela semana survosa, para que ele pudesse continuar jogando as suas partidas. Então, tudo era muito simples. E quando chega a época do profissionalismo, o Kutas já tinha sofrido um baque. Em 1932, Benito Mussolini veio aqui e mandou seus emissários e levassem quatro dos nossos jogadores para seu time do coração, Alásio, porque ele pretendia, então, né, ele pretendia, até falei isso no episódio anterior, montar a Itália Grande. Então, o nosso time ficou muito desfalcado. E o Kutas tinha um outro problema também, importantíssimo. A partir de 1926, o Kutas compra a gleba do Parque São Jorge, os primeiros 45 mil metros, e tinha o compromisso de pagar. Então, era um compromisso muito sério. O Kutas já tinha feito a sua assinatura de compra de escritura no sexto tabelionato aqui em São Paulo, dando entrada como 30 contos de réis, um total de 750 contos de réis. Isso só veio a ser pago depois de 1937, com o seu último presidente na gestão, no caso. E o Kutas conseguiu pagar todo o seu compromisso e ficar tranquilo. Mas, durante esse período, Kutas tinha muita dificuldade, porque quando começa o profissionalismo, o que acontece? Começa a contratação de novos jogadores. E o Kutas não tinha recurso para isso. Kutas ainda dependia de jogadores que vinham de equipes amadores para montar a sua equipe e tentar realmente fazer frente aos outros adversários nos campeonatos regionais que eram feitos aqui. O Campeonato Paulista, de 1937, 1938 e 1939, por exemplo, foi uma era já profissional. E o Kutas conquista, no caso, o seu primeiro título profissional, Paulista, em 1937. E o que acontece? Ele fez uma campanha muito boa. Ele obteve 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E consegue o seu Campeonato Paulista de 1937 novamente. Depois de ter ganho o Campeonato de 1928, 1929 e 1930, ele volta a ser campeão em 1937 como seu primeiro título profissional. É interessante que a disputa era muito acirrada contra o Palestra Itália nessa época. Ainda não era o Palmeiras, porque o Palmeiras desaparece em 1942. O Getúlio Vargas, ele dispôs essa lei, proibindo se falar alemão, proibindo falar italiano. Então, tanto o Palestra Itália teve que mudar de nome, indo para a Sociedade Esportiva Palmeiras, como Germânia, na época, que já não tinha mais futebol, mas passou a se chamar Esporte Clube Pinheiros. Então, mudou tudo, mudou tudo. A configuração do futebol já era outra. Já não era mais aquele romantismo da época dos saraus, da época das beiras dos rios. Já existia uma folha de pagamento, já existiam outros compromissos, já existiam contratos. Então, o Kutcher teve muita dificuldade em assimilar esse profissionalismo. Então, quando ele ganha em 1937, ele tinha uma partida muito difícil contra o seu maior rival, contra o Palestra Itália. E essa partida era no seu campo, no estádio Palestra Itália, que o Palmeiras tinha fundado em 1933. O Palmeiras compra esse campo em 1920, da Cerevejaria Antártica, e passa a jogar lá a partir de 1933, quando realmente começa o profissionalismo. E o Palestra Itália é o primeiro campeão profissional de futebol aqui em São Paulo, em 1933. E o Kutcher, em 1937, ele estava disputando ali, pau a pau. Ele voltava a ser um protagonista, chegando nas sinais novamente, em condições de ganhar o título. E ganha do Palestra Itália, dentro do Parque Antártica, por um a zero, um gol de teleco. Um gol que ele não ia jogar. Essa partida ele não jogaria, porque ele estava machucado. Ele estava com o joelho enfaixado. E dessa forma ele disputa a partida, e faz um a zero com um gol de cabeça. E o Kutcher ganha essa partida, tendo que confirmar o seu título. Aqui na Fazendinha, no Parque São Jorge, no domingo seguinte, contra um time chamado Estudantes. Que era um time que disputava o Campeonato Paulista. E o Kutcher tinha tido um retorno recentemente do seu jogador Filó. Aquele mesmo que Mussolini levou para lá, juntamente com os outros três jogadores. Que é o único jogador, que é o primeiro jogador a ganhar o Campeonato Mundial por seleções. É o Filó, que lá tinha o nome de Gambese. Mas o Anfilóquio. Ele fez os três gols contra o Estudante aqui, confirmando então, o primeiro título de Campeão Paulista profissional em 1937. Ganho aqui no dia 5 de dezembro de 1937. Então eu queria mandar esse recado para vocês, falar sobre essa conquista importante. Quem for aqui no memorial, com certeza vai ver esse troféu. Esse troféu está lá. Até, por sinal, o Teleco, antes do seu falecimento, Ele que tomava conta desses troféus carinhosamente, sempre falava dessa conquista pelo gol que ele fez, o importante, realmente abrindo o caminho para que o Kutcher ganhasse seu primeiro Campeonato Profissional. Então um abraço para vocês, se inscrevam no nosso canal novamente, Legado da Fiel. Tá bom? Compartilhem com seus amigos, ativem o sininho. E até o próximo episódio com vocês. E até o próximo episódio com vocês.